Fala meus amigos, é o segundo vídeo de hoje aqui, cara, e hoje eu vou infelizmente ter que dar uma resposta pra um cara que assim, tem duas coisas que eu gosto aqui. Tanto o time que ele torce, o Vasco da Gama, eu já falei pra vocês, inclusive essa camisa do Palmeiras com a faixa lateral verde, foi um baita acerto, que eu tô olhando pra ela aqui. E eu gosto, eu gosto do Vasco, gosto desse criador de conteúdo aqui que eu vou mostrar, mas eu acho que existe um caminho muito errado que todo criador de conteúdo, independente do time, acaba indo. E já me vi nesse caminho também, que é você reclamar somente perante a visão da sua instituição. No meu caso, Sociedade Esportiva Palmeiras, no caso do Dieguinho, do futebolaço Vasco, Vasco da Gama. Gosto do Vasco, gosto do Diego como criador de conteúdo, fica todos os créditos e principalmente, não sei o que tá passando com o Diego, mas força aí pro Dieguinho, que ele falou num outro vídeo que ele tá. É o segundo vídeo que ele faz nesse assunto e nesse segundo, cara, eu vou fazer essa resposta, mas desejando essa força pra ele, não sei o que ele tá passando, mas ele tinha falado no último vídeo que tá passando por um momento difícil. Então um abraço pro Dieguinho, é um cara que eu gosto, mas eu quero aproveitar o que ele vai falar aqui pra mostrar uma situação pra vocês, pedir o teu engajamento, que eu sei que o engajamento aqui do Não Importa o Que Diga é um engajamento extremamente positivo, e presta atenção no que ele vai falar, veja o vídeo dele inteiro, não só esse, mas o último também, e depois não esquece de deixar o seu comentário aqui perante ao que eu vou te mostrar que é um verdadeiro absurdo. Um verdadeiro absurdo, porém, vai deixando cada vez mais escancarado de que lado que joga CBF, de que lado que joga Rede Globo, porque não tem como eles explicarem o que eu vou mostrar aqui, tá? Então quem estiver chegando aqui no vídeo, não esquece de apontar com o like, cara. Seu like é fortalece aqui, é fortalecimento do canal, é o que faz o nosso canal crescer, deixa o seu like e não esquece de deixar a sua opinião também. Vamos ver o que o Dieguinho falou aqui, depois eu vou mostrar um negócio pra vocês que é irrefutável, tá bom? Vamos lá. Por cima, arrogantes e prepotentes. E o Arnaldo César Coelho foi além, disse que será caso, pra demissão em massa dos envolvidos no caso, beleza? Então é isso, assim eu encerro a nossa segunda edição, logo mais no final da noite eu retorno, mas quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Um deles já já no programa selecionado. Desculpa que eu avancei o trecho, na verdade o trecho é daqui pra frente, tá? Aqui ele coloca, revoltante CBF divulgar áudio e passa pano em erro do VAR, comentaristas, etc e tal. Olha só. ...esport TV, dizendo que eles estão querendo brincar com a idoneidade das pessoas e ainda disse, palavras do PC, de que eles estão sendo prepotentes e arrogantes pela forma a qual eles conduziram a situação. Considerado por muitos o maior árbitro brasileiro da nossa história, o Arnaldo César Coelho, disse que pior do que o erro em campo foi a análise que eles fizeram hoje. E inclusive o Arnaldo César Coelho disse que na opinião dele seria caso até de demissão de todos pela análise que eles fizeram. E aí encerro aqui a minha opinião e a minha análise com o seguinte fato. Isso dá muito medo, cara. Muito medo. Porque simplesmente eles são os donos da partida, eles olham sobre o... Cheguinho, com todo respeito, irmão, eu entendi teu ponto de vista, eu entendo a reclamação do Vasco, o Palmeiras já reclamou, já foi prejudicado nesse campeonato. Se a gente fizer um levantamento de equipes prejudicadas, o Vasco deve ter quatro ou cinco jogos que vocês foram prejudicados, o Palmeiras tem quatro jogos que foram prejudicados. Agora tá rolando, já que você falou de medo, tá rolando aí uma lista de jogos que o Palmeiras foi favorecido. As pessoas estão criando cada bizarrice e esquecendo de focar em uma coisa. Se você tá com medo disso, eu queria te perguntar se você não sente medo da forma como o VAR, principalmente nos lances ajustados, está sendo utilizado aqui no Brasil. Hoje um amigo me enviou um corte do jogo do Cristiano Ronaldo, do Al Nasser, com Al Shabab. Olha só, e eu queria mostrar isso aqui pra vocês novamente, como isso aqui é grave. Na Liga Saudita, que é a SPL, né? Saudi Pro League, se eu não me engano. Olha a tecnologia que eles têm lá. Lógico que vai ficar um pouquinho, vai ficar pequenininho aí pra vocês. O que acontece com a Dayla? Porque a gente tá pelo Insta. As imagens é da Goat. Mas olha só, isso aqui não lembra o tirateima dos anos 2000? Que a Globo perdeu? Eu não acho nem que a gente precisa usar esse tipo de software, não. Não é esse tipo de software que, de certa forma, usa uma inteligência artificial pra habilitar e desabilitar, porque na mão de pessoas erradas, eu não concordo com isso aqui. De jeito nenhum. Mas, rapaziada, o ângulo da câmera, a qualidade da imagem, a Liga Saudita, se a gente parar pra pensar, agora que começou a ter aí a atenção de todo mundo, e os caras já estão utilizando o mecanismo correto, o ângulo de imagem correta, a qualidade de imagem correta, e ainda aquele software, ou aquele programa que a Globo falava que tinha uma tecnologia mirabolante, que é só você colocar aqui, tira a teima da Globo, ó. Tira a teima da Globo. Se a gente pegar aqui, lá nos anos 2000, Globo HD, tira a teima, Palmeiras 5x1 no comercial do Piauí há 12 anos atrás. Rede Globo, o que mudou? Por que vocês, hoje em dia, não conseguem ter a mesma imagem que vocês tinham há 12 anos atrás, cara? É um vídeo de 12 anos atrás. Existem vídeos de 15 anos atrás. Existem vídeos de 17 anos atrás. Então, o que aconteceu, Rede Globo? Que vocês perderam aquilo que vocês tinham? Olha aí, ó, Copa do Brasil. Olha a imagem de 12 anos atrás, rapaziada. Isso daqui, cara, se você ama o futebol, independente do time que você torce, se perdeu. Isso aqui se perdeu. Ou era uma tecnologia manipulável. Por que que parou de usar? Mas sem o software, galera, olha a imagem, cara. Gente, isso aqui é 12 anos atrás, tá melhor que as de hoje em dia. Por que que o ângulo tava correto? Há 12 anos atrás. Por que que há 12 anos atrás era possível você colocar uma imagem correta nos estádios e hoje você não consegue colocar uma imagem ponta a ponta? Quando é que os influenciadores, como o Diego, o Paparazzo, o Cruzoeiro, a galera, o Baldasso, quando é que a gente vai se juntar pra cobrar o que tem que ser cobrado, velho? A imagem que estão utilizando em pleno 2023 é uma... É tacar na sua cara, ou na minha, na nossa. Que nós somos otários. Isso aqui é de 12 anos atrás e tem mais qualidade do que hoje em dia. É a segunda vez que eu coloco isso aqui pra vocês. Isso deveria ser questionado sim. A Liga Saudita tá usando praticamente a mesma coisa. E veja bem, você percebe que não há uma manipulação. Quando eles transformam a imagem de novo, olha a qualidade da imagem, cara. Olha a qualidade da imagem. Isso que tá pequenininho pra vocês, mas não tem problema, eu posso aumentar aqui, ó. Pra ninguém ter dúvida da qualidade, ó. Olha só. Olha a qualidade da imagem, gente. E por que que hoje a gente não tá conseguindo fazer algo parecido, cara? Os influenciadores não podem pensar um pouquinho. Eu sei, Diego, que na sua visão o Vasco foi prejudicado e tá certo de reclamar. Mas o Palmeiras foi prejudicado, o Vasco foi prejudicado, outras equipes foram prejudicadas. E a gente não questiona uma coisa que precisa ser questionada, que é a melhoria da utilização da tecnologia. Flamengo e São Paulo, o São Paulo foi prejudicado. São Paulo e Corinthians, o São Paulo foi prejudicado. O Palmeiras foi prejudicado até com bola, que era só você ter uma câmera ali pra você ver se a bola entrou ou não. Então, o Vasco foi prejudicado agora, isso pode fazer, sim, falta pro Vasco da Gama? Ok. Ok, eu não vou entrar no mérito disso, não. Mas a gente deixar passar uma coisa como essa. Há 12 anos atrás, a Globo utilizava as imagens de um padrão melhor do que hoje. Como que isso é possível? E aí eu convido todos vocês, começa a ver a Liga Saudita, começa a ver a Premier League, começa a ver a MLS. Todas essas ligas têm uma qualidade melhor de análise da imagem dos lances ajustados, que são a maioria, e decidem partidas esses lances. Esses lances são os lances que mais decidem partida. Existem também faltas que decidem partida, penalidade, mas esse tipo de lances são os lances que mais decidem partida. São os lances ajustados, às vezes na origem do lance, às vezes no último passe. São os lances que definitivamente decidem campeonato. Então, Diego, Copa do Brasil, Palmeiras e São Paulo, o Palmeiras foi prejudicado demais. Quer comparar? O Palmeiras saiu da competição, mano. E o São Paulo seguiu nela. Então, rapaziada, esse vídeo tem como intuito mostrar aí uma resposta aos canais do Vasco que estão se sentindo prejudicados, mas e os outros times, cara? Então a gente ajusta lá, por exemplo, o Vasco vai na CBF, aí param de prejudicar o Vasco, aí começam a prejudicar o Grêmio. Ou então começam a prejudicar o Fluminense, ou o próprio Palmeiras. Pô, rapaziada, deixe seu comentário aqui, mas eu queria entender se a Globo teria um dia coragem de colocar um comunicador dela pra falar sobre isso aqui. Por que que pararam de utilizar? Por quê? Por quê? Por que que a qualidade da imagem 12 anos depois é pior? Eu queria que eles pudessem justificar isso pra gente. Será que tem coragem? Fica aqui a minha pergunta. Tamo junto, rapaziada. Até mais tarde ao vivo, tá? Conto com vocês aí. Conto com vocês aí.